Oi, tudo bem? Vamos reciclar? A ideia hoje é com garrafa pet. E se você gosta de reciclagem, vem conhecer um pouco mais o canal que tem várias outras ideias. E para essa arte, você vai precisar de uma garrafa pet e vamos cortar 5 cm. E você pode pintar da cor que você quiser. E com um CD que você não usa mais, você vai encapar a frente e o verso e fazer o acabamento das laterais. E essa alça eu fiz com 15 cm de EVA e vamos enrolar as pontas de lados diferentes. E colei essa meia pérola nas bordas da xícara e coloquei umas florzinhas para fechar o acabamento. E você vai precisar de uma tira de EVA e uma espiral desses de lembrancinha. E vamos enrolar que vai ser a nossa base. E essa lembrancinha é bem fácil de fazer, econômica e ficar linda na sua decoração. E se você gostou, deixe aquele joinha, compartilhe com os amigos. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!